O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca. Títulos de episódio, já que estou aqui, uma, duas ou mesmo três coisas sobre liberdade. Eia, vai ser daquelas edições sem histórias bizarras, eia, vai falar de coisas sérias. Não, não, calma malta, calma. Há uns dias, quando andava pelo Reddit em busca de coisas bizarras para contar aqui, encontrei uma discussão de pessoas sobre a minha pessoa, e uma delas estava a cascar forte e feio, dizendo que eu era a celebridade portuguesa que se achava mais moralmente superior que toda a gente. Eu! Esta miséria que é que está, malta! Pá, de todo, como é sabido pelas coisas deprimentes sobre as quais construí toda uma carreira, eu não sou exemplo para ninguém, a não ser para que pessoas digam aos filhos estás a ver o que aquele senhor está a fazer? Não faças isso. Dito isto, os meus pais passaram-me alguns princípios em que eu acredito, e de vez em quando eu gosto de falar ligeiramente mais a sério, só por uma razão, porque acho que o mundo está carregado de ódio e estamos todos vertiginosamente a descer pelo cano desta enorme sanita que é a vida. Muito, muito. E portanto, esta é uma edição do Homem que Mordeu o Cão de paz, não quero incendiar nada, pelo contrário, mas a razão principal, porque às vezes digo coisas mais sérias, é porque adoraria, por exemplo, que toda a gente respeitasse os direitos de toda a gente. E eu acho que isto não é ser polémico ou controverso ou moralmente superior, eu acho que isto é sonhar o sonho impossível de um mundo em que toda a gente vive e deixa viver. E portanto, eu não presumo ter razão de nada, mas basicamente eu acredito nos direitos humanos, algo que, acho eu, em condições normais, é alguém que toda a gente devia acreditar, porque se lutou muito por eles. Um dos meus direitos humanos favoritos qual é? É a liberdade. E nos últimos tempos tem havido por essas internets fora, e fora das internets também, tremendas discussões e tremendas fúrias, e pessoas a ferverem pouca água, e nos 50 anos do 25 de Abril, várias pessoas a questionar o 25 de Abril. E atenção, eu acho que tudo pode e deve ser questionado, mas quando eu vejo pessoas dizer e escrever hoje em dia ainda há menos liberdade do que antes do 25 de Abril, eu penso, hum, não, está factualmente errado. E eu acho que é importante que se perceba exatamente em que consiste uma ditadura. E há uma maneira simples de explicar. Vamos supor que, como essas pessoas dizem, hoje havia menos liberdade do que antes do 25 de Abril. Para começar, as redes sociais estariam a ser cuidadosamente monitorizadas, partindo do princípio de que havia redes sociais cá. Alguém que dissesse num lugar público, hoje em dia não há liberdade! Aconteceria exatamente o que acontecia a quem dizia antes do 25 de Abril, hoje em dia não há liberdade. Esse comentário valeria, na melhor das hipóteses, um puxão de orelhas, na pior das hipóteses, prisão e tortura. E sim, isto é um facto documentado, não é uma fantasia, não é uma especulação. Ainda estão vivas várias pessoas com marcas no corpo que eles ficaram dessa altura. Antes do 25 de Abril havia prisão, havia tortura contra pessoas, só porque contestavam o regime. E hoje creio que todos podemos contestar. Caramba, as redes sociais são feitas de contestação. E que eu saiba, não há registro de ninguém ter sido preso, espancado ou torturado hoje em dia em Portugal por criticar o sistema. Vejo também algumas pessoas a dizer que estão tão desencantadas com a democracia, hoje em dia, que não se importavam que voltasse a ser como antes do 25 de Abril. Ou seja, uma ditadura. E eu proponho aqui um exercício que é o seguinte. Há alguém que me diga uma ditadura num mundo, passada ou presente, que funcione, que não envolva sofrimento de pessoas inocentes. E não vale responder como um jovem respondeu outro dia no meu Instagram, quando eu falei sobre isto. O que ele me disse foi, realmente devias sair desse país pequenino e ver como é o mundo, homem. Vive no Catar. Isto é uma ditadura e funciona. Eu podia ter rido. Antes disso fui enviar um link a esse jovem, com um relatório da organização Human Rights Watch sobre o Catar. E percebi que a razão pela qual ele acha que o Catar é uma ditadura fixe é só porque ele é homem, e para além de homem é um homem heterossexual, e portanto passou-lhe ao lado todo o absoluto horror que mulheres e homossexuais e pessoas de transgêneros sofrem no Catar. Portanto, nenhuma ditadura funciona. Nem de direita, nem de esquerda, nem de lado nenhum. Está historicamente comprovado que as ditaduras só funcionam para um grupo limitado de pessoas, que geralmente são as que estão no poder e são os amigos dessas pessoas. Portanto, não faz sentido desejar ter menos liberdade ou deixar de ter democracia. O que eu acho que faz sentido é exigir mais da democracia, votando, por exemplo, tirando partido da liberdade que existe para questionar quem estiver no poder. E é normal que muita gente esteja desiludida. Mas sonhar que se volta a uma ditadura em que há um grande líder forte e o país a mocha é uma solução que, entre outros pecados, para além de tudo, é extremamente preguiçosa. Outra coisa que acontecia antes de 25 anos... Desculpa, deixe-me só dizer uma coisa para as pessoas que dizem isso. Imagino que queiram escolher uma pessoa, se forem elas a escolher a pessoa, ou se a pessoa for ela própria. Claro, claro. Claro. Percebo. Agora, imaginem que estão ansiosamente à espera da estreia de um filme que vocês desejam muito ver, mas que, pá, já tem cenas marotas. E vocês, se calhar, até sabem que o filme está a estrear noutros países, mas cá, não. E porquê? Porque se isto fosse uma ditadura, tal como acontecia antes do 25 de Abril, alguém decidia que esse filme não o ia estrear cá. Ou que estreava, mas ia sem algumas cenas. E é claro que isto lembra-me tudo sempre uma conversa super civilizada, há a que dizer. Que eu tive há uns anos na internet com um jovem que começou por dizer que gostava imenso do meu trabalho e obrigado por isso, mas que só era pena, dizia ele, que as minhas opiniões políticas não coincidissem com as dele, porque ele achava que este país precisava de voltar a ser o que era antes de Abril de 74. Há o que eu lhe disse, se ele querem alimentar, eu disse-lhe, mas claro, tu gostas do meu trabalho, mas sabes que é muito provável que se o país fosse como tu sonhas, eu deixasse de ter trabalho. E eu gosto de pensar que ele ficou a refletir naquilo, mas se calhar não. Eu gosto de pensar isso porquê? Obviamente na qualidade de pessoa moralmente superior. Que tenha fama, que fique com o proveito também. E ele depois não te respondeu. Não, espero que tenha ficado a pensar. Ou então pensou. Hum, caguei. Malta, a liberdade e a democracia, eu acho que são um bem tão precioso e essencial que, se neste momento há um número crescente de protagonistas políticos e também eleitores a exercer a sua liberdade de ser contra o 25 de Abril, até isso, podem agradecer ao 25 de Abril? É claro que podiam sempre responder, não, não, isto devemos ao 25 de Novembro. Mas a verdade é que uma coisa não acontecia sem a outra. E como dizia o próprio Ramalho de Anos ainda há dias, ele que foi protagonista do 25 de Novembro, no início de tudo, está o 25 de Abril. Eu gostaria de terminar então dizendo o seguinte, gostei de terminar esta edição, pá, chata do homem que mordeu o cão, não teve piadas nem nada. Quero dizer o seguinte, eu não sonho com um país que penso todo como eu penso, eu adoro ter amigos de orientações políticas diferentes das minhas, eu acho que é importante que todos tenhamos as nossas convicções e que todos possamos livremente defendê-las e essa é a beleza do 25 de Abril. E é uma beleza que é para todos, até para os que não gostam do 25 de Abril. E eu acho que temos demasiado ódio por estes dias. E por isso deixem-me que ofereçam o 25 de Abril sempre a todos, sem exceção, até à Maria Vieira, que eu sinto que me quer matar. O Homem que Mordeu o Cão foi um exercício de liberdade oferecido pela nova edição especial Anniversary do Seat Ibiza e também uma oferta FNAC onde encontra mais de 6 milhões de livros e o aconselhamento dos melhores livreiros. Porque não há livros proibidos neste país. Toma, Marco, vou acessar-te. O Homem que Mordeu o Cão Traz-te o fim do mundo em cuecas Com histórias marreques Cabeludas ou carecas Mais outro. Obrigado. Tem aqui mais um. Atenção, um deles será a de uma Maria Vieira, não sei. E outro. E vamos ficar assim até às 11. O Homem que Mordeu o Cão Traz-te o fim do mundo em cuecas Anniversary Atenção, um deles será a de uma Maria Vieira, não sei. A Maria Vieira, não sei. A Maria Vieira, não sei. A Maria Vieira, não sei.